O motociclista morreu depois de ser atropelado por um ônibus em frente à feira do Coroado na Zona Leste. A vítima teria avançado o sinal vermelho. Foi quando o ônibus bateu na motocicleta. Uma mulher estava na garupa, mas fugiu do local. A polícia investiga o caso porque o casal estava armado. No primeiro dia de aula, na rede particular, fiscais do Detran flagraram irregularidades no transporte escolar. Até pneu careca tinha. A fiscalização começou cedo. Este motorista que fazia o transporte escolar foi notificado. Os pneus estavam carecas e ofereciam risco aos alunos. A loja de pneus só abre a partir de 8 horas. Aí, sair daqui, eu vou passar lá e fazer a troca. Não deu para trocar antes? Não. O estepe também apresentava problemas. O motorista foi obrigado a trocar e fazer vistoria no veículo. Para o Detran, alguns pontos podem ser observados antes de contratar esse tipo de serviço. Esse veículo tem inscrição no SMTU como transporte escolar. É importante. Depois, se o condutor tem habilitação categoria D para dirigir o transporte escolar. Se o monitor tem o curso de monitor que foi oferecido pelo Detran gratuitamente. Se o veículo em si, ele tem condições para estar aí circulando. Ou seja, se os pneus estão em condições, se ele tem cinto de segurança para todas as crianças, se o ar condicionado funciona normalmente. E para evitar qualquer problema com a falta de segurança, muitos pais preferem levar os filhos à escola. Já passa o dia todo trabalhando, né? E aí a gente tem o tempo, pelo menos, para deixar os filhos na escola. Prefere trazer mesmo os crianças, a gente se sente mais seguro ainda. A gente tem que ter essa preocupação de ter a segurança dos nossos filhos, né? Dos nossos netos. Para o Detran, além dos transportes particulares, os públicos também precisam de inspeção. De acordo com o Detran, esta semana também começam as fiscalizações na zona rural de Manaus. Coletivos que fazem o transporte escolar de crianças na região da M010 também serão checados. Se o veículo não estiver em bom estado de conservação, ele não vai rodar, vai ser apreendido. Mesmo sendo da prefeitura, a gente precisa até que faça a retenção e regularize o veículo lá. Nesta área próxima a esta escola particular, na zona centro-sul de Manaus, a movimentação foi intensa nesse primeiro dia de aula. O trânsito ficou lento. Em outras avenidas, também teve congestionamento. Está bastante movimentado o trânsito e está meio devagar também. Esse trânsito ou é ruim com escola ou sem escola funcionando. Não tem como melhorar esse trânsito. E hoje, como é que está? Hoje o trânsito já começou a dar uma piorada, né? Deve mesmo ficar mais complicado. É que na rede pública de ensino, o calendário é diferenciado. Nas escolas estaduais, as aulas começam dia 4 de fevereiro, na próxima quarta-feira. Já nas municipais, dia 6, sexta-feira. Bom, e sabe aquela borracha que as crianças levam para a escola? Algumas são proibidas no mercado porque colocam em risco a saúde de quem usa. Por isso, na hora da compra, não só da borracha, mas também de outros itens da lista do material escolar, é preciso ficar atento ao selo de segurança. Na hora de comprar o material escolar, o que a maioria dos pais leva em consideração é o preço. O que conta mesmo, muitas vezes, é o preço. Que hoje a gente, do preço que a gente usou, comprou ano passado, para agora estar super mais alto. Só que, para as crianças, é a beleza do produto que vale. Por que você escolheu essa daí? Porque é da pole. É mais bonito? É. Já esta mãe fica de olho na qualidade. É importante a qualidade porque vai economizar no preço e daqui a pouco vamos ter que comprar um novo produto. Em vigor, desde 2012, os produtos precisam ter a certificação que exige a qualidade. A lei obriga as empresas de materiais escolares a submeterem os seus produtos a testes físicos, químicos e mecânicos, conforme a norma brasileira da ABNT. E, de acordo com essa norma, os objetos escolares não podem conter peças pequenas e pontiagudas e as embalagens devem informar se o objeto tem peças que podem ser quebradas, engolidas ou inaladas. Os produtos precisam ter o selo do Inmetro, com a indicação necessária, o que garante a segurança. A borracha, por exemplo, que é bem comum de as crianças colocarem na boca, pode ser perigosa e apresentar substâncias altamente cancerígenas. Existem seis tipos proibidos no mercado. Para receber a certificação, os produtos passam por um teste no laboratório. Aqui em Manaus, apenas um é autorizado pelo Inmetro para fazer o procedimento. Neste teste, o apontador cai de uma altura de um metro por quatro vezes. Tudo para ver se o objeto vai quebrar em vários pedaços pequenos. Este passou no teste. No ensaio de flexão, o lápis é apertado. A intenção é ver se ele quebra. Este, de outra marca, não passou no teste. Neste outro ensaio, este material é comprimido a 114 newtons, o que equivale a uma criança de 11 anos pisar em cima. Mas todo esse procedimento só funciona se os pais atentarem para os cuidados. Peçam para verificar se o produto tem o selo de conformidade do Inmetro, que é aquele selo que tem segurança do produto, onde está a marca do organismo certificador e a marca do Inmetro, onde indica que aquele produto passou por essa avaliação feita pelo laboratório. A tecnologia auxilia os pais no cuidado com a segurança das crianças. O lápis, feito de madeira, agora pode ser substituído pelo de resina termoplástica. Madeira normal, onde ao romper o lápis, ele gerava essas pontas. Com o uso da resina termoplástica, os lápis agora são mais flexíveis. Você pode dobrar e ele não rompe facilmente. E também o revestimento dele não oferece risco à saúde da criança. Ela não pode se furar, não pode se cortar. A segurança deve ser prioridade. E como diz o velho ditado, o barato acaba saindo mais caro. Em instantes, procura pelo seguro desemprego causa filas no Cine. E tem também as emoções da vitória do Flamengo sobre o São Paulo. É já, já. E tem também as emoções da sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí